Eu sei bem que tu te importas mais comigo do que eu E se eu dizer que eu vou morrer de amor por ti, faz-me deixar assim E se eu dizer que eu vou procurar outra baby, faz-me deixar assim Eu sei bem que tu te importas mais comigo do que eu Ligo pra ti, não atende, tô a tentar te explicar que essas dama são aprendiz Não precisas te preocupar, teu coração eu vou cuidar O que eu te disse quando o nosso love era doce Então eu vou te amar, porque desligas na cara Eu sei bem que tu sabes que tu és minha dama Não precisas te preocupar, teu coração eu vou cuidar O que eu te disse quando o nosso love era doce Então eu vou te amar Eu sei bem que tu te importas mais comigo do que eu Eu sei bem que tu te importas mais comigo do que eu E se eu dizer que eu vou morrer de amor por ti, faz-me deixar assim E se eu dizer que eu vou procurar outra baby, faz-me deixar assim Eu sei bem que tu te importas mais comigo do que eu Eu sei bem que tu te importas mais comigo do que eu I blow cash just like I blow weed Dispenso os teus conselhos todos like I don't need Tá facundário, Danny Hugo, não me compliques Aqueles são meus dogs e teu nigga John Wick Sou tu que me respeitas, a maioria temem-me Acham que eu tenho tudo, na verdade um gaste tem-mem Estamos a falar de quem, mem? De como brinco? Te importas mais comigo do que eu comigo E eu nem duvido, nem vivo sem ti Sinto coisas que só quando tava vivo sem ti Tipo, droga, eu nem quero me ver livre de ti Sigo rota do teu body, mas não sigo a ti Eu sei bem que tu te importas mais comigo do que eu Eu sei bem que tu te importas mais comigo do que eu E se eu dizer que eu vou morrer de amor por ti Faz-me deixar assim E se eu dizer que eu vou procurar outra baby Faz-me deixar assim Eu sei bem que tu te importas mais comigo do que eu Eu sei bem que tu te importas mais comigo do que eu Transcrição e Legendas Pedro Negri